Então, o Alexandre de Moraes, apesar dessa tentativa da Folha com o Glenn Greenwald, o repórter lá da Folha, tentarem desmoralizá-lo, o objetivo é fazer ele se declarar impedido nas ações do Bolsonaro. Esse é o objetivo, tá, gente? Mas o Alexandre não se amedrontou e mandou de novo prender os bloqueiros bolsonaristas. Coloca a manchete aí, por favor, Gui. Moraes dobra a aposta e determina nova prisão a Eustáquio e Alandos Santos. Polícia Federal está nas ruas para cumprir mandado. Eustáquio ainda pode ser enquadrado no crime de corrupção de menores. Corrupção de menores por quê? Porque como ele foi proibido de usar as redes sociais, ele, como mau caráter que é, colocou os filhos pequenos, a filha é a quem escreve no Twitter dele, e ele exibiu os filhos pequenos para poder tentar se fazer de coitadinho usando os próprios filhos. Queria que o Felipe comentasse aí. Pode tirar, Gui, que eu vou comentar direto aqui, porque eu gosto de olhar nos olhos de quem eu estou falando. É o seguinte, Senara, o pedido de prisão do Eustáquio e do Aland mostra que Paulo Figueiredo é peixe pequeno. E é isso que irrita o neto do ex-ditador, o neto do último presidente ditador da ditadura militar. Porque o cara pediu simplesmente guerra civil ao vivo na Jovem Pan. Ele disse que os generais eram melancia, verde por fora e vermelho por dentro. Disse que daqueles 16 generais que formam o Estado maior, nove eram comunistas porque não quiseram dar o golpe de Estado. Ele comentou isso na Jovem Pan em dezembro, está gravado ali, e aí disse, gente, eles acham que vai ter uma guerra civil se apoiarem o golpe de Bolsonaro. Então, o que tem é a guerra civil? Mole, né, Senara? Para quem está morando na Flórida, é um traidor, covarde, pedir guerra civil lá da Flórida. Mas nem assim o Alexandre de Moraes dá atenção a ele. Ele quer chamar atenção, Senara, mas não consegue. O Alexandre está preocupado com o Eustáquio e com o Alain. Por quê? Porque tem muito mais relevância que o Paulo Figueiredo. E realmente fatos graves, que tem que ter o devido processo penal como está tendo, e a devida prisão pedida como foi pedida, e que tem muita repercussão, porque eles são os blogueiros bolsonaristas mais ouvidos, mais vistos. Já o Paulo Figueiredo não. É um blogueiro bolsonarista lá meia boca, que não é muito ouvido, até porque o pessoal tem um ranço dele, acha que ele é fraco, não articula bem as palavras. Mas essa é a grande ironia para mim desses dois pedidos de prisão. Aquele que pediu guerra civil, aquele que tentou ser o mais incisivo, é ignorado. Não tem nem a importância adequada para receber o pedido de prisão do Alexandre de Moraes. Está putinho, porque está sendo ignorado pelo Xandão. Vive aí dizendo que tem amigos na Interpol e tudo mais, mas nem precisa usar, querido. Porque, olha, estão te ignorando, Paulo Figueiredo. Acho que você já era. Segundo time de blogueiro bolsonarista, realmente é fim de carreira, hein, Felipe? Felipe, pena. Só não é fim de carreira, porque ele nunca teve uma carreira. Então, é só por isso. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto